O Supremo Tribunal Federal derrubou a execução de pena após julgamento em segunda instância em sessão realizada ontem. O voto decisivo foi do ministro da Suprema Corte, Dias Toffoli, presidente do STF, que desempatou o placar, formando maioria a favor do entendimento constitucional. A decisão, que muda a posição vigente desde 2016, foi formada por maioria apertada, com o placar de seis votos a cinco. Como esperado, coube ao ministro Dias Toffoli o voto decisivo. Por maioria de seis votos, e nos limites dos respectivos votos proferidos, foi julgada procedente a ação. A decisão pode beneficiar 4.895 réus que tiveram a prisão decretada após serem condenados em segundo grau, de acordo com estimativas do Conselho Nacional de Justiça. Entre eles está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já teve a condenação confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no caso do Triplex do Guarujá, mas ainda aguarda o julgamento de recursos no STF. Mesmo após a decisão, as defesas precisam solicitar à Justiça a liberdade dos réus, sendo que os casos deverão ser avaliados individualmente. O julgamento do tema começou em 17 de outubro e ocupou quatro sessões plenárias. Votaram a favor da prisão logo após a condenação em segunda instância os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O relator do tema, Marco Aurélio e Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli votaram contra. Nos últimos dez anos, o entendimento da corte teve avanços e recuos sobre o tema. Em 2009, ao analisar um habeas corpus em que um réu havia sido condenado em segunda instância, o plenário decidiu por sete votos a quatro que a execução da pena só ocorreria após o trânsito em julgado do processo. Sete anos depois, em 2016, a corte revisou o entendimento ao julgar novo habeas corpus, pontuando que as prisões somente após julgamento do último recurso favoreciam a impunidade. O placar foi de seis votos a cinco. Nos últimos três anos, o tema voltou ao plenário, físico ou virtual, em outros dois momentos, confirmando a execução antecipada de pena. O tema chegou à corte a partir de três ações protocoladas pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo PCdoB e pelo PEN, atual Patriota. As instituições pediam que fosse declarada a constitucionalidade do artigo do Código de Processo Penal que determina que as prisões ocorram somente após sentença transitada em julgado. A corte a partir de três ações protocoladas pela Ordem dos Advogados do Brasil,